Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos fazer aqui o nosso primeiro vídeo sobre Final Fantasy XVI e de 7 coisas que o jogo não te fala ou não deixa tão claro pra você e que pode te ajudar aí se você está jogando Final Fantasy XVI, beleza? Então, sem mais enrolação, lembrando, sempre que você quiser concorrer, participar pra ganhar um PS5 ou o valor do PS5, acessa o primeiro link que está aí na descrição e vamos falar desse joguito. A primeira coisa que eu quero falar aqui pode parecer meio óbvia, mas eu só fui começar a usar isso aqui quase lá depois da metade do jogo que eu fui ver o quão útil de fato isso aqui é, que é o glossário. Eu expliquei isso aí um pouco na minha review, mas basicamente quando você segura o touchpad, ele vai te dar um glossário daquele momento ou da quest em questão que você está envolvido. Então, se sei lá, a quest ali que você está fazendo envolve o Cid, envolve ali o reino de Rosária, quando você apertar o touchpad, ele vai mostrar logo na cara ali as informações desses três personagens desse reino. Então, você nunca fica 100% perdido na história. Final Fantasy XVI é uma história fácil de você perder porque são vários reinos, então, tipo, de início você vai ficar bugado. Quem é de Dalmé, quem é de outro país lá, quem é do Império? No início eu fiquei confuso, o reino de ferro e o Império é a mesma coisa, entendeu? Então, você fica meio confuso porque é muito reino, é uma geografia complexa do jogo e você sempre consegue acessar para você saber o que está acontecendo ali na missão principal. Então, se você vai lidar com um personagem que você está meio na dúvida, aperta o botão que ele vai falar de onde esse personagem é, de qual reino, e vai falar sobre o reino. É muito bom, é excelente. Uma das melhores features desse jogo. Maravilhoso. Sempre que possível, priorize as sidequests que possuem um maizinho em cima delas. Existem algumas sidequests que elas possuem um maizinho em cima e que elas são, tipo, sidequests só que importantes, mais importantes, porque elas sempre liberam alguma coisa para a sua progressão. Por exemplo, numa das cidades iniciais do jogo, eventualmente, fazendo a quest, vai aparecer esse maizinho e ela é uma quest relacionada a você desbloquear os chocobos que servem para você andar um pouco mais rápido nos mapas. Ou tem quest, por exemplo, que aparece com maizinho que também ajuda, por exemplo, na intensidade das poções. As poções curam mais você. Então, façam porque são quests que realmente progridem e dão um status passivo bom para o personagem. Vale a pena fazer essas quests maizinho quando elas aparecem. Elas vão sendo desbloqueadas conforme você avança na história. Não tem tudo de uma vez. Aparecendo, você olha. No mapa, geralmente, né, elas ficam bem em evidência do lado das quests em exclamação. Então, você não se perde quando tem uma quest dessa aqui. Só olhando o mapinha você já vai encontrar. Faça a quest do ferreiro, tá? A quest do ferreiro, ela desbloqueia eventualmente para você. Se eu não me engano, ela desbloqueia com uma quest que tem um maizinho também. Mas, né, assim que liberar a quest pro ferreiro, você faz, porque vai liberar uma série de quests. São quatro quests que você vai fazer pro ferreiro. E conforme você vai avançando a história principal, vai liberando a segunda, a terceira e a quarta. E elas são boas porque elas dão itens bons. Ela vai te dar, tipo, o melhor amuleto do primeiro gameplay. Vai te dar, acho que o melhor... Vai te dar o melhor bracelete. E vai te dar, inclusive, a última, a melhor arma do jogo. A gente vai fazer até um vídeo sobre depois. Mas, basicamente, faça a quest do ferreiro aí, né? É bem simples fazer a segunda quest. Entretanto, ela pode vir pra mesa de leitura ali do Clive, tá? Que fica lá no assentamento. E a segunda parte pode vir pra cá. Algumas quests vêm a segunda parte pra cá. Entretanto, a terceira e a quarta é falando com o ferreiro e progredindo na quest normalmente. Né, você vai ganhando esses itens. E eles são muito interessantes e valem muito a pena. Bem, uma das coisas que você vai ser apresentado ao jogo é o quadro de caçadas. Que te dá diversos monstros que você pode escolher enfrentar. Entretanto, ele não te dá a localização desses monstros, né? Este quadro de caçada, entretanto, novas caçadas vão sendo liberadas conforme você avança na quest principal. Entretanto, existem três quests secundárias que você precisa fazer pra desbloquear também algumas caçadas extras. Pra assim você ter acesso a todas, caso você queira. E elas são boas pra você pegar, inclusive, itens pra você craftar a sua arma mais forte, tá? E, basicamente, quais são as quests? A primeira quest que você vai precisar fazer é uma quest que libera pra você fazer pra Jill. A outra quest é a que libera pra você fazer pra Doris. A segunda parte da quest dela, inclusive, vai lá pra parte de leitura do Clive. E a terceira quest que também libera caçada fica lá no Sacro Império, né? De Sunbrek. Fica mais ou menos nesta área aqui daquela cidade principal de lá. Que também libera caçadas pra você. Então, liberando essas quests, são três quests secundárias que aparecem como exclamação mesmo. mas que pode ser interessante você fazer justamente porque libera caçadas novas pra você. Então, abrir o mapa e apertar quadrado, ele vai aparecer uns íconezinhos embaixo que mostra quantos monstros de caçadas tem naquele mapa. Mas vale lembrar que se você não fizer as três side quests que eu falei ali pra você, esses monstros, eles não spawnam, tá? Então, não adianta você ir no local que o monstro tá se você não fez aquela side quest. Você não vai encontrar este monstro. você precisa fazer essas três side quests se você quiser ter todas as caçadas liberadas. Além da quest principal que também libera, claro. E pelo amor de Deus, gente, não venda drop de caçada. Evita vender qualquer coisa, a não ser aqueles itens que você pode realmente vender, né? As tranqueiras na loja. Porque tem item que você dropa de caçada que serve pra você craftar arma, craftar alguns itens, e eles são escassos. Se você vender, você não vai poder repetir a caçada pra pegar o item de novo. E aí, só no new game mais. Então, dependendo do que você vender. Você não consegue fazer a espada mais forte do jogo, por exemplo. O amuleto. Então, não venda. Não venda drop. Principalmente caçada, pelo amor de Deus. Bem, uma coisa que, né, não é novidade pra ninguém, a gente vai ter acesso aos acons aí dentro do game. E a gente vai ter diversas habilidades dos acons, né? Uma das iniciais que você vai pegar é a Garuda, que também não é novidade nenhuma. Por isso que eu vou mostrar mais aqui a habilidade do Garuda, tá? Tem alguns detalhes sobre as habilidades que você pode querer saber e talvez você não tenha prestado tanta atenção. A primeira é que toda habilidade você pode upar ela, geralmente, né, duas vezes. Então, você tem ela aprendida, ali em cima. Se você upar ela, você vai ter ela aprimorada. E se você upar de novo, você vai ter ela dominada. Então, são basicamente três níveis aí. Só que o menu desse jogo, dessa parte, pelo menos, não é muito bom. Você não entende direito, porque você tem que apertar triângulo e ler nesse textinho aqui que ele vai falar o que vai melhorar. Então, né, sempre que você quiser saber se vai valer a pena o parabilidade ou não, você aperta o triângulo e vai ter ali aprimorada, que é o primeiro upgrade, né, que o contra-ataque muda aumentando os golpes e a maestria que você pode equipar essa habilidade em qualquer icon. É interessante essa maestria. Por exemplo, né, eu não utilizo mais a garuda, mas eu adoro a laceração. Pra mim, é uma habilidade muito boa, tá? E você, upando ela no level máximo, você pode equipar ela em outro icon, né? Então, você tem, por exemplo, o icon da Fênix. Se você ver aqui, você pode equipar habilidades da garuda e utilizar no icon. Então, isso meio que não te limita a apenas três tipos de icons. Se você tiver a habilidade upada, você pode colocar de outro icon nela. Outra coisa aqui sobre a habilidade é que você tá vendo que tem ali a espadinha com as estrelas. A espadinha causa mais dano, tá? Entretanto, esse outro aqui é o atordoamento. Pode gerar um pouco de dúvida, porque eu fiquei na dúvida. Será que o atordoamento, ele quebra a barra de postura mais fácil ou ele dá mais dano quando a barra de postura tá quebrada? Mas, se você ler aqui em atributos, ele fala ali no final que quanto mais alto o valor total, mais fácil será derrubar alvos. Ou seja, ele quebra mais fácil a barra de postura. Então, a habilidade que tem o atordoamento mais alto ela vai quebrar a barra de postura mais rápido. Então, é importante você tá sempre aí, né? Tendo habilidades que causam bastante dano, mas habilidades também pra quebrar a postura que ajuda bastante. Outra coisa tá relacionada aos equipamentos do Clive, né? Principalmente na questão aqui dos amuletos que a gente tem que são os status que os amuletos dão, né? A gente tem amuletos que dão status passivos, mas uma coisa que você vai perceber é que os amuletos possuem cores, ó. Tem amuleto mais azulzinho, roxo, amarelo. Esses amuletos de cores são relacionados sempre a amuletos que vão dar poderes para os acons de determinada cor. Então, a fênix é vermelha, né? Então, os amuletos vermelhos, ó, eles vão aumentar habilidade ou recarga de habilidade relacionada à fênix, né? Os verdes, por exemplo, a garuda ali, ó, ímpeto de impulso vai aumentar. É uma habilidade da garuda. Aumenta ali o dano, por exemplo, né? Esse aqui é do titã, então aumenta o dano dos punhos. Então, se você já tá procurando algo que aumente o dano de, ou dê, né? Atributos melhores para o ícone que você tá utilizando já vai direto na cor que você quer aqui, tá? Você pode ordenar, inclusive, por cor, caso você queira e ajuda bastante. Uma coisa aqui que muita gente pode passar desapercebido é o modo foto do game que os caras esconderam a set-chave, maluco. Só faltava colocar uma quest escondida no jogo pra você poder pegar ali o modo foto. Mas o modo foto ele tá escondido, mas ele fica na aba Atributos. Você vai ver ali embaixo, ó, vai ter modo fotografia. Aí você aperta o touchpad e tu abre o modo fotografia, mané. Eu tentei combinação de botão, tentei um monte de coisa e o negócio totalmente hidden no negócio, escondido pra caramba. Que isso, cara? Por que que escondeu tanto assim? Mas você encontra, assim, o jogo tem modo fotografia e ele está aí escondidinho a set-chave. Meus fofos, só uma coisinha extra que eu quero falar aqui pra vocês é em questão de dinheiro no jogo, tá? Cara, não se preocupe com dinheiro no jogo. O dinheiro é uma das coisas mais tranquilas de você conseguir. Assim, eu não fiz todas as side quests. Eu tô fazendo as side quests agora porque eu tô buscando a platina. Então, assim, eu fiz um pouquinho de side quests no começo, depois só fui deixar pra fazer a side quests depois de zerar, basicamente. E dinheiro nunca faltou, cara. Não falta dinheiro pra você, é bizarro. E você pode vender itens que você pega, por exemplo, aqui falando com a vendedora, né? Você pode vir aqui em vender e você pode vender todos os itens de valor. Isso aqui, eu não vendo, faz umas 30 horas de jogo. Há 30 horas atrás eu vendi isso aqui. Ou seja, dinheiro não vai fazer tanta falta pra você. Eu tenho 308 mil isso aqui. Assim, pra zerar, não vai fazer falta. Eu já fiz o upgrade em arma que eu precisava, arma mais forte do jogo. Não sei no NG+, mas não vai precisar de dinheiro, não se preocupa tanto com isso. Não precisa sair vendendo itens, sei lá, você comprou uma arma e você já depois conseguiu uma arma melhor. Não precisa vender, deixa ela lá no seu inventário. Não vai, sinceramente, não vai dar diferença dinheiro pra você. Dinheiro é uma coisa que esse jogo não faz falta em nenhum momento. Você não precisa farmar, não precisa juntar economia, não precisa vender item velho. Basicamente, você não precisa fazer nada. Talvez no começo um pouquinho dê a falta, mas depois você nota que você tá rico pra caramba. É bizonho. Mas é isso, meus muchachos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, grande abraço, um beijo papo, até a próxima e tchau.